Hoje acordei que dia tão diferente, porque eu vou dar um passo à frente, o Fafá é um youtuber tão diferente, vejo eu, vejo tu e vê toda a gente. Como é que é, Zizão? Estão bem? Estás bem? Bem-vindo outra vez ao canal, estão aí a bolinha. Obrigadão. Bem, maldinha, estamos aí para jogar ao Jogo do Galo com o pé. Já jogaste? Aí na parede ao Jogo do Galo, tentar acertar? Eu só vim por tudo, se estás tendo a bater, tu bates bem. Já temos aí três desafios, portanto, maltinha, bem-vindos ao canal. Um passo à frente, eu sou o Fafá, estamos aí de novo com o Zezocas, que veio aí ao vídeo do quiz do Benfica, se ainda não viste vai ver. Grande, grande prestação aqui do nosso amigo Zezão. E hoje vamos jogar aí ao Jogo do Galo, o desafio. Temos três desafios diferentes, vamos ver o jogo. Bem, Zezão, são três desafios. No primeiro temos que fazer com a bola no chão, a bola é parada. Jogar ao Jogo do Galo, isso tu já sabes, nem as regras, sabes que tens de pôr três em linha, ou três em coluna, ou três em diagonal, sabes isso, não sabes? Queres ficar com o X ou com os triângulos? Fico com o triângulo. Fico com o X. Ok. Fico que é a começo? Pedra, papel ou tesoura? Pedra, papel ou tesoura? Pedra, papel ou tesoura? Isto, bora. Bola linha parada. Bem, Mabuto. Parabéns, ganhaste o primeiro. Vamos aí com o bala no ar, ok? Agora sou o primeiro. Bora. Zezé, vamos ao segundo? Bora. Bala no ar. É, Fafá, bora lá. Zezé, já foste. Bão no meio. Zezé. Bão no meio. Bora, vamos ao Luka. Pé esquerdo? Pé esquerdo, já. Zezé! Último jogo. Estás empantado. Pé esquerdo, como é que estás? Tranquilo, tenho dois pés esquerdos. Hoje é algo que menos jogo. Vamos fazer sem permissão pegar. Falha, não conta. Ok, ok. Tchau, tchau. Isso é um boi injusto. Não ganhas. Está boa. Ó, curtiste? Foi bem na ficha. Uma grande experiência. Então vá, maltinhas, se curtiram da vitória do Zé, deixem o vosso like, subscrevam. Até o próximo vídeo. Sim!